Fala pessoal, professor Jean Zevedo, canal Geografia Esquenta Enem, mais uma questão do nosso projeto Gabarita Gel. Quer conhecer minha plataforma? Gabaritagel.com.br. Uma questãozinha de agricultura sempre cai no Enem falando da expansão da fronteira agrícola e o impacto no território. No caso aqui está falando do semiárido, é a nova expansão da fronteira agrícola. Olha aqui o Mapitoba. Jean, que coisa estranha. O que é isso? É a expansão agrícola para o Maranhão, para o Piauí, para o Tocantins e para a Bahia, porque agora tem água. Da grande obra da transposição das águas do São Francisco, com a implantação de empresas transnacionais e nacionais que beneficiando o acesso à terra e à água. Olha aqui a água. Amãe Jean, por que terra? A terra é barata ali. Você está numa região do semiárido. Ah, mas tem água agora. Cara, mas o pequeno produtor, o médio produtor que tem a posse da terra ali, ele não consegue ganhar do agronegócio. O cara vai lá e oferece um milhão para a terra dele. Ele vende. Mas Jean, mas aí ele compra do lado, né? Não, ele não vai conseguir comprar porque o agronegócio, ele vai comprando as terras e no momento que ele compra a terra, se valia um milhão, passa a valer 10 milhões. Isso se chama especulação imobiliária. Isso acontece na cidade e acontece também na área rural. E se voltam especificamente a fruticultura e o cultivo de camarões. Essa fruticultura aqui eu tenho na região do médio São Francisco. O que é o médio? Presta atenção. O alto é a nascente do rio. O médio é a grande curso do rio. E o baixo é quando ele deságua a área de foz. Não sei nada disso. Dá uma olhadinha nas nossas aulas de hidrografia. A gente comenta tudo isso daí, tá? Não perca a chance de gabaritar geografia. Vamos continuar aqui. O modelo de produção agro-hidronegócio. Olha aqui, agro-hidronegócio. Tá falando da água como negócio. Caracteriza pelo cultivo de extensas terras. Então estamos falando de latifúndios acima de 600 módulos rurais que foram estabelecidos lá no Estatuto da Terra em 1964. Lembra-se disso. Ah, e o módulo rural vai variando de acordo com a região, tá? Antecedido pelo desmatamento e, consequentemente, comprometido pela biodiversidade. Tá, resumindo. Vai desmatar, vai diminuir a biodiversidade para a instalação desse projeto de expansão agrícola promovido pelo agronegócio. Então vamos lá. Pela aí. Tá. Expansão da agricultura familiar está relacionada a isso? Não. Isso aqui é subsistência. É pequeno comércio. D. Implantação de cultivo orgânico. Meu Deus. Quem vai marcar isso? C. Valorização da diversidade ecológica. Ah, mas Jean, olha lá, cultivo de fruta e camarão. Não, gente. Tá desmatando. Tá matando o animal, reduzindo a biodiversidade. Não é isso. Ampliação da redistribuição fundiária. Gente, tá concentrando terra. Tá comprando terra de médio e pequeno produtor e transformando tudo num latifúndio. Então nós temos aqui um processo de concentração de terras. Também não é. Intensificação da participação do mercado global é essa. Olha aqui. A implantação de empresas transnacionais e nacionais dentro desse processo de expansão da fronteira agrícola no Mapitoba, lá no semiárido nordestino. O nosso extensivo é gabaritar ciências humanas, mitar em geografia, tamo junto, vamos pra questão. O centro-oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos fenômenos de urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. Ele tá falando aqui de urbanização brasileira. Você sabe quem falou isso? Ele, Milton Santos, cara. Pensa num cara que adora aparecer em vestibular. Fica ligado porque aparece no Enem, aparece na FUVEST, na UNESC, na UNICAMP, na UFRJ, lá na Federal do Rio Grande do Sul, Federal, todo lugar. Milton aparece a principal assumidade da geografia brasileira. E ele tá falando o seguinte, que a expansão em direção ao centro-oeste foi recente. E essa expansão, ela foi mais intensa no período militar, dentro da ótica de ocupar para não ser ocupado. Então é um processo ali de ocupação territorial, não pensando no desenvolvimento da nação, e sim proteger o território. Estamos num período aí de guerra fria, né? De um período que os militares brasileiros desconfiavam que os argentinos iam invadir o Brasil em qualquer momento. Você sabia disso? Tem vários documentos aí que o Brasil está vigiando a Argentina. Os argentinos vão invadir o Brasil. Tinha umas histórias dessa. E aí o Brasil vai investir em infraestrutura, pega essa que é importante, ó, infraestrutura para levar a urbanização em direção de áreas de vazios demográficos. Então, essa infraestrutura era o quê? Ferrovias? Não. Aeroviário? Também não. Era o quê? Rodovias. Então, se rasga a região centro-oeste em direção ao norte do país com rodovias. E também nós tivemos lá no norte a zona franca de Manaus. É um local para se montar produtos. Então, vem os produtos em caixote, chega lá na zona franca, os caras montam. Isso vem com uma redução drástica de impostos para a empresa. Então, isso é lucrativo. E aí, esse produto já montado se alastra para o restante do país. Eu acho que você já deve ter visto televisores, aparelhos de eletrodoméstico em geral, com uma garça na caixa. É que veio da zona franca de Manaus. Isso leva uma massa de trabalhadores procurar a região norte para trabalhar. E isso leva o povoamento da região norte. Já no centro-oeste, esse povoamento estava ligado à oferta de terras baratas e o incentivo de construção ali de cidades, principalmente no entorno dessas rodovias. Então, o agronegócio, principalmente ligado à soja, está ligado a essa ocupação do centro-oeste. E principalmente por sulistas. Você vai lá em Campo Grande, cara, dá a impressão que você está no Paraná, né? Galera lá tomando o tereré, fala piá, gosta de uma música igual lá da galera do Paraná, o Vaneirão. Cara, é o Brasil brasileiro, é isso, é o processo de expansão. Vamos para a questão. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço do quê? O que leva a essa ocupação? Já te dei a dica. Já te dei a dica. Vamos para a industrialização voltada à indústria de base. Onde ficou alocada a indústria de base? No sudeste. Em que período? Vargas e Juscelino. Vargas, principalmente. Por que no sudeste? Porque nós tínhamos matéria-prima e mercado consumidor. Então, não é a... Bola. Economia da borracha no sul do Amazonas. Cara, isso aí foi bem antes. O ciclo da borracha ajudou na ocupação do norte do país. Mas aqui nós estamos falando do centro-oeste mais especificamente. Isso que é a discussão poderia ser mais ampla. Manaus viveu um período áureo aí por conta da borracha. Também não foi longo esse período. C. Fronteira agrícola que degradou parte do cerrado. Olha o que eu vou marcar aqui, hein? Vou marcar a alternativa C de cebola. A expansão da fronteira agrícola, como eu falei para vocês, a soja chegando, associada a rodovias, urbanizou a região centro-oeste. Vamos dar uma olhada na D? Exploração mineral na Chapada dos Guimarães. Nada a ver, né, cara? Extrativismo na região pantaneira. O Pantanal é um berçário de vida. Ali é uma área de proteção da Unesco. A ONU, né, resguarda aquele ambiente ali, as sete chaves. Claro que a gente tem precariedade, caça ainda naquela região. Mas é uma área protegida. Práticas de extrativismo são práticas muito pontuais. Não vai ajudar no processo de urbanização de uma região de forma intensa. Tem que ter ali, ó, o capital adicionando muito dinheiro para ter uma urbanização de uma determinada área. Então, a resposta certa é a C. Gostou? Curta, compartilhe, se inscreva, tamo junto. Conheça a minha plataforma, o www.gabaritagel.com.br. Dá tempo ainda de estudar pela plataforma. Mais uma questão do nosso projeto Gabarita Gel. Quer conhecer a minha plataforma? Gabaritagel.com.br. Uma questãozinha de agricultura sempre cai no Enem falando da expansão da fronteira agrícola e o impacto no território. No caso aqui, está falando do semiárido. É a nova expansão da fronteira agrícola. Olha aqui o Mapitoba. Jean, que coisa estranha. O que é isso? É a expansão agrícola para o Maranhão, para o Piauí, para o Tocantins e para a Bahia. Porque agora tem água. Da grande obra da transposição das águas do São Francisco. Com a implantação de empresas transnacionais e nacionais que beneficiando o acesso à terra e à água. Olha aqui, água. Amanhã, por que terra? A terra é barata ali. Você está numa região do semiárido. Ah, mas tem água agora. Cara, mas o pequeno produtor, o médio produtor que tem a posse da terra ali, ele não consegue ganhar do agronegócio. O cara vai lá e oferece um milhão para a terra dele. Ele vende. Mas Jean, mas aí ele compra do lado, né? Não, ele não vai conseguir comprar porque o agronegócio, ele vai comprando as terras. E no momento que ele compra a terra, se valia um milhão, passa a valer 10 milhões. Isso se chama especulação imobiliária. Isso acontece na cidade e acontece também na área rural. E se voltam especificamente à fruticultura e o cultivo de camarões. Essa fruticultura aqui eu tenho na região do Médio São Francisco. O que é o Médio? Ó, presta atenção. O Alto é a nascente do rio. O Médio é a grande curso do rio. E o Baixo é quando ele deságua a área de Foz. Não sei nada disso. Dá uma olhadinha nas nossas aulas de Hidrografia. A gente comenta tudo isso daí, tá? Não perca a chance de gabaritar geografia. Vamos continuar aqui. O modelo de produção agro-hidronegócio. Olha aqui, agro-hidronegócio. Tá falando da água como negócio. Caracteriza pelo cultivo de extensas terras. Então estamos falando de latifúndios. Acima de 600 módulos rurais que foram estabelecidos lá no Estatuto da Terra em 1964. Lembra-se disso. Ah, e o módulo rural ele vai variando de acordo com a região, tá? Antecedido pelo desmatamento e, consequentemente, comprometido pela biodiversidade. Resumindo, vai desmatar, vai diminuir a biodiversidade para a instalação desse projeto de expansão agrícola promovido pelo agronegócio. Então vamos lá, pela E. Tá, expansão da agricultura familiar, tá relacionada a isso? Não, isso aqui é subsistência. É pequeno comércio. D. Implantação de cultivo orgânico. Meu Deus. Né? Quem vai marcar isso? C. Valorização da diversidade ecológica. Ah, mas Jean, olha lá, cultivo de fruta e camarão. Não, gente. Tá desmatando. Tá matando o animal, reduzindo a biodiversidade. Não é isso. Ampliação da redistribuição fundiária. Gente, tá concentrando terra. Tá comprando terra de médio e pequeno produtor e transformando tudo num latifúndio. Então nós temos aqui um processo de concentração de terras. Também não é. Intensificação da participação do mercado global é essa. Olha aqui. A implantação de empresas transnacionais e nacionais dentro desse processo de expansão da fronteira agrícola no Mapitoba, lá no semiárido nordestino. Tamo junto, pessoal. Aulinha show de bola. Gabarita gel. Gabarita gel. Gabarita gel. Gabarita gel.